Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Eu não posso te deixar embora se a gente pergunta disso, porque às vezes eu vejo e é muito engraçado a parada com o PVC. Porque eu não sei se você vê ou se alguém... Hoje é engraçado, mas acho que na época não foi tanto. Porque, cara, fica uma pergunta. Você é jornalista? Você é jogador? Você é jornalista? E, cara, como é que aquilo aconteceu? Como é que foi aquilo? Eu fui muito pouco, eu era garoto também. Faz tempo isso, né? Foi quando eu fui convocado pra Copa do Mundo. E eu fui pouco sábio, pouco inteligente. Porque eu poderia ter feito de uma melhor forma. Eu tinha acabado de ser convocado pra Copa, e os caras começaram a ligar pro meu assessor, pro Gustavo, e falaram, ó... Não, faz ele entrar ao vivo, pô. Deixa eu falar com ele qual é o sentimento, a sensação de ser convocado pra uma Copa do Mundo e tal. Seleção Brasileira é difícil pra caramba. Pô, eu devia nem entrar, entrar... Pum, eu entrei ao vivo com os caras. A minha família tava indo pro carro pra nós sairmos pra... Você conhecia o programa? Não, né? Não. Não. Eu entrei assim pra falar da sensação de ser convocado pra uma Copa do Mundo. Você imagina, pô, um cara que sai do interior do Rio de Janeiro, pô. Pô, quer dizer, acordava 4 horas da manhã, pegava uns do outro. Pô, é uma loucura. Na sua ideia, o programa era pra falar disso. Não, mas foi isso que eles falaram isso. Eles falaram isso. Eles falaram isso. Ok. E a Juventus realmente não andava bem das pernas naquele momento ali. Apesar de o Felipe Melo estar jogando... Eu jogava todos os jogos. Só que, seguinte, quando eu não jogava, perdia. Quando eu jogava, aí perdia um, ganhava outro. E se eu não jogava, perdia. Ela tinha, assim, 100% de derrota. 100% comigo, quando o Felipe Melo jogava, 40%. Ganhava um jogo e empatava outro jogo. Então, assim, difícil comigo. E sem o Felipe Melo, pior ainda. Como diz o poeta, difícil comigo, sem Migo, pior. E, cara, aí eu entrei ao vivo com os caras. E o cara começou a falar, pô, mas como é que pode? Você colocaram pra seleção e o seu time tá dessa maneira, não sei o quê, tal, tal. Eu falei, cara, a minha família ia me esperando no carro pra sair, porque nós íamos sair pra almoçar, pra comemorar, pô. Já tava fechado o restaurante, todo mundo comemorar. Eu falei, caramba, esse show, um sonho realizado. E o cara começou a falar, sem nexo, pô, sem nexo algum. E ali eu falei assim, eu perguntei assim, você é jornalista? Porque você pega da onde os números? Porque os números você tá... Não, mas não sei o quê, porque ele é bom. Eu gosto dele. Mas ele é bom pra falar. Ele é Google, né, na realidade, né? O Google. Então, assim, ah, 1922, não sei o quê, 1950, não sei o quê. Então, que show de bola, assim, eu respeito muito. E acho bacana pra caramba o trabalho que o PVC faz. Mas naquele momento eu achei que ele foi muito pouco inteligente, digamos assim, sabe? Pra conduzir toda a situação. E eu, poxa, eu tava chateado pra caramba, tava feliz. E o cara me entrar, em vez de perguntar, como é que é? Como é que é estar na seleção brasileira? Como é que é ser convocado? Chegou metralhando, né? O cara começou a metralhar e eu fiquei tão nervoso que eu não sabia nem o que ia responder. Você imagina, se eu fosse hoje, eu ia falar assim, pô, mas você não é jornalista, eu sou jogador. Tanto jogador que você tá enchendo meu saco pra entrar ao vivo no seu programa. Estou aqui no seu programa. Fui colocado pra Copa do Mundo e você é muito pouco inteligente. Ao invés de perguntar como eu estou e como eu tô jogando a Copa do Mundo, você tá perguntando como é que tá meu clube, pô. Aí, o que que eu fiz? Era garoto. Peguei e desliguei. Cara, eu vi isso aí depois. E eu fiquei, eu vi isso aí depois. Mais de muito tempo depois. E eu vi, fiquei parado assim, e eu comecei a dar gargalhada sozinho e ficar. Como que eu fiz isso? Aí, um falou assim, ficou um silêncio. Alô? Eu acho que ele desligou. Acho que ele desligou. Mas assim, minutos eu tava indo pro carro, meu assessor me ligou, eu falei, não, volta, o cara vai te ligar, não sei o que telefone. Tinha telefone em casa, pô. Voltei, ele me ligou, pô, não, desculpa, tal. Eu falei, não, desculpa também, eu tenho que falar daquilo, tal. Não, pô, volta lá no programa, pô. Volta lá, então, pra não ficar desse jeito, tal. Eu volto o programa, eu falo, a gente conversa, tal, tal, tal. Aí fica tudo por ali, né? Aí fica de boa. É, vamos resolver, né? Pô, respeito demais. PVC, volta e meia, tá? Mandou uma mensaginha, a gente conversa, volta e meia, a gente tá conversando ali, pô, o máximo respeito por ele, sem problema. O que aconteceu, passou, é história, né? É, claro, pô. Legal demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí